Verdade e Amor Verdade e Amor são os caminhos do Senhor Mostrai-me, ó Senhor, Vossos caminhos E fazei-me conhecer a Vossa estrada Faça a verdade, meu oriente, me conduza Porque sois o Deus da minha salvação Verdade e Amor Verdade e Amor Verdade e Amor são os caminhos do Senhor Recordai, Senhor, meu Deus, Vossa ternura E a Vossa compaixão que são eternas De me lembrai-vos porque sois misericórdia E sois bondades sem limites, ó Senhor Verdade e Amor Verdade e Amor Verdade e Amor são os caminhos do Senhor O Senhor é piedade e retidão E reconduz-se ao bom caminho os pecadores Ele dirige os humildes na justiça E aos pobres Ele ensina o Seu caminho Verdade e Amor Verdade e Amor Verdade e Amor Verdade e Amor são os caminhos do Senhor Amém